Peraí, só um segundo, só um segundo Pronto, pode ficar à vontade 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 Pronto, pode ficar à 없이 Tchau. 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 Foi devido a gente medido e pesado Não é suficiente Do que do cavaleiro Coração do cavaleiro Você foi medido e pesado Devidamente Conceito a Agora, conceito Coração de cavaleiro Coração de cavaleiro